Muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Universidade Política de Lisboa, que já vai na sua segunda edição. Vou começar por lhe fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com o seu percurso político. Portanto, a sua intervenção é sempre considerada uma imagem de marca. Na sua perspectiva, qual é a importância dessa componente de intervenção na atividade política? Podem dizer, em primeiro lugar, o gosto que eu tenho de participar nesta Universidade Política, porque é sempre delicioso estar com a JTSD e estar num processo de formação dos políticos de futuro. Todos aqueles que estão na política têm que saber que a passagem pela política é temporária, transitória e não é uma profissão. E também por aí, eu sempre privilegiei a minha profissão em primeiro lugar, em vez de privilegiar a intervenção política, porque acho que nós não podemos ficar acantonados naquilo que é a política e temos que interagir, de facto, com a vida real, com o dia-a-dia, com aquilo que as pessoas pensam, sentindo como pessoas, como profissionais, como qualquer outro cidadão. Porque um político é, acima de tudo, intérprete da cidadania, mas também um cidadão. E, portanto, foi nesse sentido sempre que eu norteei a minha vida política e esta forma de estar a todos os níveis. Ou seja, mesmo que eu hoje faça política em termos nacionais, enquanto deputado da Assembleia da República, nunca deixei a componente local e sempre achei que era fundamental para poder também acompanhar aquilo que é os níveis de desenvolvimento, as evoluções e a forma de agir diretamente com as pessoas. E acho que para nós continuarmos a fazer política, temos que estar sempre a ouvir as pessoas, sempre disponíveis e sempre prontos para intervir e para interagir com essas mesmas pessoas. Já agora aproveito para me perguntar também. Como me é reconhecido com enorme entusiasmo na componente formativa dos jovens militantes, e facto, aliás, que marcou a sua conferência há pouco, queria perguntar-lhe se acha que é um PN faz sentido, se acha que este tipo de investimento é suficiente, ou se considera que devia haver ainda um maior investimento por parte do Partido? A formação é sempre necessária. Em todos os níveis, quer no nível de adquirirmos qualificações, e principalmente também na atividade política. Eu faço formação política desde os meus tempos de JTSD. Já nessa altura, enquanto dirigente da JTSD, já fazíamos nessa altura formação. E acho que é fundamental investir na formação. É um passo de dotar as pessoas também de outro tipo de conhecimento e de outro tipo de experiências, mas, acima de tudo, é uma forma de as pessoas adquirirem também um melhor relacionamento entre si. E a política é feita para as pessoas, mas também é feita, acima de tudo, pelas pessoas. E isso só se faz se as pessoas tiverem oportunidades para poderem contactar, conhecer, saber e aprender. Todos nós estamos num processo de aprendizagem contínua. Não é por acaso que estas ações surgem. São de saudar, esta iniciativa é de saudar, assim como todas as outras iniciativas de formação, são de apostar, investir, porque é aqui que se constrói o tecido do futuro. E, por isso, esta ação notável, notável, a Universidade Política de Lisboa é uma iniciativa de apoiar, de desenvolver e de espalhar pelo país todo. Ainda há pouco tempo eu estive na atração de formação para a JTSD e disse o mesmo. Esta é uma forma de nós promovermos aquilo para o qual nós insistimos. promover a cidadania, dar qualificação, dar experiência, transmitir conhecimentos a todos aqueles que querem intervir na política. Muito obrigada a todos.